Eu nasci na tempestade, eu sou filho da escuridão Eu sempre estive sozinho, mas eu vivi Eu quis tudo o que eu não tinha, aquele amor que te faz bem Eu odeio o meu passado, mas eu vivi Eu estive num lugar onde o mal nasceu Onde o vento não sopra, onde tudo assombreu Onde o solo é infértil, a mentira é certa Eu chorei, mas eu vivi Ainda respiro, ainda respiro Ainda respiro, ainda respiro Ainda estou vivo Ainda estou vivo Ainda estou vivo Ainda estou vivo Eu encontrei abrigo no meu eu Na pior parte de mim Eu vi minha vida em um outro alguém Que era eu Eu estive num lugar onde o mal nasceu Onde o vento não sopra, onde tudo assombreu Onde o solo é infértil, a mentira é certa Quando eu chorei, mas eu vivi Onde o sol é infértil, a mentira é certa Ainda respiro 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 Ainda estou vivo Ainda estou vivo Ainda estou vivo Vivo, ainda estou vivo Eu estou só, mas eu estou vivo Eu estou só, mas eu estou vivo Mesmo vivendo a vida sem ninguém Ninguém por perto, eu vou mais além Eu vou seguir meu caminho, porém Ninguém poderá me impedir, eu sei Posso chegar muito mais além Onde os meus sonhos se encontram também Eu não vou deixar ninguém, ninguém Ninguém me impedir de ser feliz Ainda estou vivo 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 E ainda estou vivo E ainda estou vivo E ainda estou vivo Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!